Olá meu povo, bom dia para cada um de vocês Eu estou aqui, numa área de lazer aqui no Pontal do Mar Certo? Duas churrasqueiras, onde vocês podem se divertir com suas famílias Também tem a área da piscina que fica lá do outro lado, certo meu povo? Então se vocês querem curtir, vem aqui, fica à vontade, tá bom? Fica à vontade É, hoje eu teria o dia para filmar Agora lá da piscina eu não vou não Eu vou do lado de cá Onde tem a piscina, do outro Piscina fica do outro lado de lá Entendeu? Mais criançada Certo? Quem quer comprar um prédio aqui, pode vir, é um preço barato Certo? Tanto tem no Pontal do Mar, como no Pontal da Serra Tá bom? Tchau, que Deus abençoe cada um de vocês Fica todos com Deus Tá bom? E tem aqui um companheiro aqui ó Me fazendo um companheiro aqui ó Ele aqui ó Chaninho, Chaninho, Chaninho Chaninho É, esse bichinho aqui Não pode nem ver aqui Não pode nem ver que vem logo atrás Tá bom meu povo? Gostar aqui do ambiente aqui Pode dar um legal aqui Esse lugar aqui fica localizado aqui em Samaritá, São Vicente, São Paulo Certo? Pode vir fazer uma visita aqui Ó Tem outro Chaninho ali ó Só no cochilo ó Tá bom? Tchau Vou deixar vocês aqui com essa imagem Dessa churrasqueira aqui Certo? Certo? Que Deus abençoe cada um de vocês nesse dia de sábado Com muita paz, muita felicidade Aqui se quiser dar um legal Dá um legal Tá bom? E Deus fica abençoando Putando vocês Na mão de Deus Fui